O Palmeiras vai cobrar falta, enquanto isso o Muricy aqui na beira do campo, embaixo do vídeo, pula, pula, o árbitro serve e a cabeçada é pro gol! Gol! Washington! Do Palmeiras! Na aposta do Palmeiras! Apostou e ganhou nesse lance! Gol ganhou, bateu, o Washington nem subiu! A defesa do São Paulo deu mole! Valeu a movimentação do Washington, o Fabão não ficou na marcação, deu um passo à frente! E o torcedor do Palmeiras comemora, vai lá pro fundo do gol! O Washington, camisa 23, tá tudo igual no Morumbi!